E hoje eu estou aqui com esse bumerangue, extremamente preciso, é o porc. A precisão dele é... Tem que ir... Porc. A precisão... E olha que o vento está bem forte, hein? A precisão... Nota mil! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Nota mil é precisão! Olha aí! 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 Olha aí!